Cara, festa é um negócio que é legal também Eu vejo muito Confeiteiro partindo Pra essa área de atender Casamento Levar a noiva, ela experimentar Os doces Eu não gosto Você pega um chato ali também É que assim, aí entra numa parte Também muito séria, né? Muito séria Porque, cara, casamento, sei lá É o sonho da pessoa, né? Então, imagina se chegar No sonho da pessoa, que a pessoa juntou Dinheiro lá, sei lá, cinco anos pra casar E você faz uma cagada lá Você faz um bolo que desmonta Ou você faz um doce que ela achou horrível Ou, tudo bem Tem as degustações e tal Mas tudo bem, vai que no dia você faz errado Você errou Não deu a temperatura Imagina, nossa senhora A dor de cabeça, imagina A revolta do casal Da noiva, do noivo Nossa senhora Cara, ele ainda tem a situação seguinte Você fez tudo certo Mas não era o que eles Pô, chega lá, não tá bom Cara, é assim Não, mas eu não achei Pode ser que eles ainda não achem incrível Porque é o sonho, é E a pessoa vai falar mal de você pro resto da vida E além de tudo, tudo bem Você vai ganhar uma grana legal Porque, pô, casamento Você vai cobrar uma grana legal e tal Mas é muita dor de cabeça Nossa senhora Eu falo isso porque Agora tem uma história Lá do Renaissance Do hotel Que teve um casal Que foi casar lá No Renaissance E a gente teve que fazer Todas as sobremesas O bolo, tudo mais e tal E, cara Nossa senhora Foi uma dor de cabeça Muito grande Que foi Não vou nem dar muitos detalhes Porque eu nem sei se eu posso Porque tinha contrato e tal Mas assim O casal, né Trouxe uma confeiteira de outro estado Porque eles tinham Né, grana Trouxe uma confeiteira de outro estado Pra fazer o bolo que eles gostavam Porque eles já conheciam ela, né Eles já conheciam ela Só que tem um problema, cara Na confeitaria, tudo É o que eu falei Tudo é medido, pesado E tudo mais E o bolo da mulher Era um bolo Ok, legal Bonito Gostoso E tal Só que era um bolo muito macio Fofo, né E eles queriam um bolo de casamento De três andares Três andares Então imagina Você montar um bolo de casamento De três andares Com, sei lá Quarenta quilos de bolo E o bolo é macio Um bolo fofo É Não aguenta Não aguenta Certo? Então isso já fica óbvio, né Só que assim O pessoal Tem dinheiro Quer fazer Não tá nem aí Se vai dar certo Se não vai Ele pagou Ele quer, entendeu Então assim O casal só virou e falou Ó, eu não quero saber Eu já paguei A vista Se vira É tipo isso Sabe? Mas eles estavam cobrando Da mulher que eles levaram até então Não, não E aí Olha a história O contrato da mulher Era ela Fazer o bolo Montar o bolo E depois E depois embora Ela fez a massa E foi embora Ela não montou o bolo Não recheu o bolo Não fez nada Só fez a massa E foi embora É responsabilidade dela ainda Eu sei que vocês abraçaram a causa Mas é responsabilidade dela É o sonho Mas é que aí tinha contrato com o hotel também Que aí o hotel tem que se responsabilizar E entregar o produto Se não toma multa também Então, cara Nossa Foi um inferno Inferno O chefe lá na época Se não fez um bolão de fubá Se é cão duro Pois é Falou assim É o da mulher Não, é que eles conheciam, né? Você lembra da mulher? Ela errou a mão nisso Mas assim, cara Aí beleza Meu chefe já olhou pra mim assim Já com aquela cara de desespero Ele já olhou assim E ele já Claro, né? Ele é chefe de confeitaria Ele já tinha experiência Eu tava no meu primeiro ano de confeitaria Não sabia nem o que fazer E ele não Ele já tinha 10, 15 anos de confeitaria Ele falou Pô Vou ter que dar um jeito Te juro Ele dormiu no hotel, cara Pra montar o bolo Porque ele não podia ir embora Porque ele não conseguia montar o bolo Ele montava da verrada Ele montava da verrada Ele montava da verrada Ele falou Meu Deus do céu Mas qual foi a solução que vocês encontraram? Não, aí beleza Gambiar, né? Quer dizer, não gambiar Mas tipo assim Teve que fazer o Meu Mas pôs haste dentro do bolo Pra sustentar Isso pode fazer, né? Aí teve que passar um ganache em volta Porque o ganache endurece, né? E aí ele sustenta Teve que passar um ganache em volta Ganache é tipo aquela pasta americana? Não, ganache é feito de chocolate e creme de leite, né? Então no começo ele é líquido Mas depois ele vai endurecendo É tipo o ganache que faz trufa, vai? Que ele fica consistente Então a gente passou o ganache E o pior de tudo O bolo ainda tinha que ser coberto de pasta americana Então, ou seja, você tinha que pôr Rechear Blindar, né? Que é cobrir com o ganache e tal Depois montar, né? Com pasta americana E ainda Colocar um em cima do outro E ainda o casal Me inventou uma última Que tinha que cortar o bolo no meio E servir Separado, assim Ah não Ah não Aí é sacanagem Aí tem que falar Não, eles queriam o bolo cortado no meio Todas as fatias, né? As três camadas cortadas no meio E montado, separado E com flores de açúcar Decorando o meio do bolo, assim Porque ia ter um buraco no meio, né? Então ia ter que ter as flores no meio Os dois bolos As metades assim E tinha que ficar perfeito Reto, maravilhoso Só que, cara Aí meu chefe montava Começava a entortar Aí ele tirava Aí montava de outro jeito Entortava pro outro lado Aí ele tirava Aí ele montava Ele falou, meu Não sei o que eu vou fazer Aí a gente começou A pôr aqueles palitinhos Dentro do bolo Que é pra segurar Que o pessoal usa mesmo, né? Então começou a colocar os palitos Meu, encheu de palitos no bolo Pra segurar o bolo Aí depois Pôs a pasta americana E quase congelou o bolo Antes, né? De montar Pra ele ficar duro Pra você conseguir levar ele pro casamento E aí a gente foi levando O bolo no casamento na mão Porque o bolo pesava mais de 50 quilos Aí carregando assim O bolo numa bailarina, né? Tal Chegou lá, colocou na mesa O bolo já começou a fazer assim A gente falou Parabéns Vamos partir o bolo Sorte que deu tempo Tipo De eles verem o bolo Que tava montado Beleza Tirou a foto É, tirou a foto E depois o bolo começou a fazer assim Mas a gente falou Meu A gente entregou Não caiu Não rachou Não quebrou Mas perfeito Não dá, cara Não dá É impossível É você desafiar A física Sabe? Nossa Vivo � Corinthians Vivo A Vivo 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 Obrigado.